O presidente venezuelano e candidato à reeleição, Hugo Chávez, votou neste domingo em um centro eleitoral de um bairro popular de Caracas. Sorridente, o líder cumprimentou todos os membros da mesa. Do lado de fora, personalidades da esquerda latino-americana, como a ex-senadora colombiana Pieda Córdoba, esperavam por Chávez. O presidente aproveitou a atenção da mídia para reiterar que vai respeitar a decisão do povo, independente do resultado. Chávez, de 58 anos e no poder desde 1999, busca a reeleição contra o jovem candidato opositor Henrique Caprilli, de 40 anos.